Bom dia a todos, bom dia doutor João Zito, seja bem-vindo, bom dia conselheiro Valmir, conselheira Dulce, bom dia aos ouvintes da Rádio Web, havendo coro regimental e estando presente no Ministério Público de Contas, declaro aberta a centésima terceira sessão da segunda câmara deste tribunal. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da centésima segunda sessão realizada no dia 17 de dezembro de 2021. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora ao julgamento dos processos. Processo número 133.448 de 2019, que tem como relator o novo conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, a quem passa a palavra para ver o seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Quero dizer para a Vossa Excelência o seguinte, este processo é o 133.448, ao 135.580. O assunto é o mesmo, a decisão é a mesma. Então, em assim sendo, gostaria que Vossa Excelência, ouvindo o Ministério Público, esses processos fossem julgados em bloco. É do item 1 ao 16 da pauta. Com a palavra o doutor procurador, doutor João Isidro. De acordo, excelência. Conselheira Dulce. De acordo, excelência. Também estou de acordo, conselheiro, pode prosseguir com o seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Tratam os presentes processos e aposentadorias de servidores públicos estaduais. Luzanira Nascimento Facundes, Francisca Etelvina, da Costa de Araújo, Raimunda Aldenura Ribeiro, Helenise Ferreira Alves, Maria Eliette Aguiar de Andrade, Maria de Fátima Ribeiro Dantas, Francisca das Chagas, Nascimento Leitão, Marilene Ferreira Vale, Maria dos Amauagas, Digo, Amauagas Gomes, Naabe Clemente dos Santos, Maria do Socorro, Rodrigues da Silva, Manuelina Souza do Nascimento, Sirlene Brito da Costa Oliveira, Alianete, 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 Carneiro, de Lima, Ujiwaga, Ujiwaga, José Guilherme Filho e Amarildo Leite da Rocha. Conforme as análises técnicas apresentadas pela 4ª IGCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e condicionais, fazendo jus às aposentadorias. O Ministério Público de Contas se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Uma palavra ao novo procurador doutor João Zito para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, todos os processos tratam de aposentadoria, e com exceção do último, o processo 135.580, do Silvio Amarildo Leite da Rocha, que é do quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado do Acre, dos demais processos são todos da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. Conforme o senhor viu também, após análise técnica, verificou-se o cumprimento dos requisitos legais atinentes à matéria, a razão pela qual os pareceres ministeriais nesses processos são pela legalidade e registro neste ano. São os pareceres, senhor presidente. Obrigado, doutor João. Passo a palavra ao novo conselheiro Real Fator para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto, visto e analisado os presentes processos e ainda com substanciado nas análises técnicas da quarta IGCE, bem como nos doutos pareceres do Ministério Público de Contas, com o voto, votando, primeiro pela legalidade e registro das aposentadorias, segundo, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Acre Previdência para as providências cabíveis, terceiro, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões, e quarto, após a formalidade de estilo, pelo ativamento dos autos. É como voto, senhor presidente, nobre conselheira do Cineia. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheira do Cineia. Acompanho os votos do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho os votos do conselheiro relator, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo número 127-007-2017, que tem como relator a nobre conselheira do Cineia, Benícia, quem passa a palavra para a leitura do seu voto. Obrigada, senhor presidente. Querido procurador, doutor Júlio Isidro, querido conselheiro Valmir, querida Érica, um bom dia a todos que nos acompanham pela Cineia. Senhor presidente, eu gostaria de votar todos os processos que vai do 17 da pauta até o 64, votá-los em bloco. Uma palavra, doutor Júlio Isidro. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Valmir. De acordo, senhor presidente. Também estou de acordo. Conselheira Lúcio, pode prosseguir com a leitura do seu relatório. Obrigada, excelência. Todos esses processos, eles tratam de apreciação da legalidade e registro das aposentadorias aqui, relatadas. Todos esses processos receberam análise técnica e parecer do ministro do Cineia de Contas, enquanto se apto ao julgamento. É o relator, excelente. Isso que eu falo. Obrigado, conselheira. Com a palavra, o procurador doutor Júlio Isidro, para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de julgamento de processo de aposentadoria dos senhores João Augusto Fernandes, da Polícia Civil, Dulce Leia de Souza Vasconcelos, da Secretaria de Estado de Educação, Alda Maria Monteiro, da Secretaria de Estado de Saúde, Maria das Graças Souza dos Santos, também da Secretaria de Estado de Saúde, Maria Lima de Souza, Secretaria de Estado de Saúde, Maria Dionísio Vieira de Amorim, Secretaria de Estado de Educação e Esporte, Maurinete Nascimento Ramos, Secretaria de Estado de Educação e Esporte, Maria de Fátima de Abreu Sarkis, Secretaria de Educação, Raimundo da Silva Costa, Secretaria de Educação, Elza Maria da Costa Oliveira, Secretaria de Educação, Maria do Rosário Cavalcante da Silva, Secretaria de Educação, Raimunda Nonata Monteiro da Rocha, Secretaria de Educação, Valdirene Ribeiro, Secretaria de Educação, Aldemira de Lourdes Ferreira Lima, Secretaria de Educação, Raimunda Pinheiro de Alencar, Secretaria de Educação, Kátia Nutt da Silveira, Secretaria de Educação, Maria Iracélia de Lima Souza Leite, Secretaria de Educação, Maria Helena Oliveira Araújo, Secretaria de Educação, Terezinha de Jesus Gomes Zaine Sarkis, Secretaria de Educação, Maria da Glória Costa Cruz, Secretaria de Educação, Francisco Sobralino de Oliveira, Secretaria de Educação, Ivanil de Lima dos Santos, Secretaria de Educação, Marli Araújo do Nascimento Coelho, Secretaria de Educação, Maria Cirlei do Vale Maia, Secretaria de Educação, Aurineide Menezes Jucar, Secretaria de Educação, Maria Anísia Pires Trindade, Secretaria de Educação, Dulcilene Rocha Cavalcante, Secretaria de Educação, Isaneide Maria Araújo Prado, Secretaria de Educação, Cícera Elias Correia, Secretaria de Educação, Milena Santana de Menezes, Secretaria de Educação, Maria José da Conceição Alves, Secretaria de Educação, Maria Inês Nunes de Oliveira, Secretaria de Estado de Educação, Edith Paulo Brás, Secretaria de Estado de Educação, Maria de Fátima de Araújo Lima, Secretaria de Estado de Educação, Márcia Barroso Loureto, Secretaria de Estado de Educação, Maria do Perpétuo Socorro Guimarães Salgado, Secretaria de Estado de Educação, Maria das Graças Pinho da Cruz, Secretaria de Estado de Educação, Francisca Chagas Castro de Mello, Secretaria de Estado de Educação, Ana Valéria Félix de Pinho, Secretaria de Estado de Educação, Raquel de Souza da Silva, Secretaria de Estado de Educação, Paulo Salles Amorim, Secretaria de Estado de Educação, Ildete Pereira de Araújo Schlosser, Secretaria da Polícia Civil, Solange Maria de Oliveira Silva, Secretaria de Estado de Educação, Maria Ruth Gomes dos Anjos, Secretaria de Estado de Educação, Norma Cristina Oliveira da Silva Salles, Secretaria de Estado de Educação, Cristina Ferreira N., Secretaria de Estado de Educação, Jesuíta Ferreira Lima, também da Secretaria de Estado de Educação, e, finalmente, Antônia Nascimento dos Santos, também da Secretaria de Estado de Educação. Em todos os processos, a área técnica certificou que as aposentadorias obedeceram as normas de regência da matéria. Em razão disso, os pareceres ministeriais, em todos os processos, são pela legalidade e registro das aposentadorias neste tribunal. São os pareceres, senhor presidente. Obrigado, doutor João. Passo a palavra à nova conselheira relatora para proferir seus votos. Obrigada, excelência. Ante todo o exposto, tudo o que mais consta dos autos, bem considerando a regularidade da documentação certificada e a conformidade de todos os atos de concessão que foram estabelecidos na legislação em vigor, votem todos os processos pelo reconhecimento da legalidade e registro neste tribunal de ciúdia, das aposentadorias aqui apreciadas e também pelo envio de notificação a todos os interessados no teor da decisão e encaminhamento de pôr de todos os processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para os previdentes acadêmicos e, após a formalidade de estudo, pelo arquivamento dos autos, eu vou atender a todos os processos. Obrigado, conselheira. Senhor presidente, me permite uma questão de ordem? Sim. Eu queria fazer uma observação, na verdade, com relação a três processos dessa lista. Os estados na pauta 18, 19, 20... Aliás, 19, 20 e 21. Aposentadorias de Alda Maria Monteiro, Maria das Graças Souza dos Santos e Maria Lima de Souza, que, como acabou de anunciar a conselheira relatora, houve um erro de enquadramento, e este tribunal, seguindo a orientação já cristalizada na súmula... É 016, não é? É 016, não é? É 016, não é? Espera aí que eu já lhe digo também, eu tenho ela aqui. Não, está aqui também, por isso mesmo. Isso. É que é a súmula TCE nº 02. É 02 de 2016, exatamente. Os pareceres são pelo registro, na referência correta, porque todos eles foram aposentados na referência 7 e faziam o juiz à referência 8, e notificando as partes para as providências que entenderam adotar. É só com essa observação nesses três processos, excelentes. Obrigado. Obrigado, doutor. Estou confirmando já a posição ministerial também, nós adotamos o mesmo entendimento, a aplicação da súmula nº 02 de 2016, enquadramento correto, e todos os inativos apreciaram. Obrigado, conselheiro. Obrigado, doutor João. Em votação, conselheiro Valmir. Sr. Presidente, é o processo 19, 20 e 21 que o nobre procurador acaba de citá-los. A nobre conselheira relatora justamente fez o voto dela de acordo com o que o nobre procurador, o doutor João Isidro, estava informando, estava orientado. Então, assim sendo, eu voto sim com a nobre conselheira relatora. Obrigado, conselheiro. O nosso entendimento é o mesmo, acompanho o voto da conselheira relatora, e assim sendo, decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos da conselheira relatora. Passamos agora aos processos da nossa relatoria. Gostaria de ouvir o doutor João Isidro, que eu também solicito julgar em blocos os itens 65 a 98 da pauta. Excelência, a exemplo dos dois blocos anteriores, todos os processos tratam de aposentadoria, então, no mesmo sentido das decisões pretéritas, de acordo, excelência. Obrigado, doutor João. Conselheiro Valmir. De acordo, senhor presidente. Conselheira Dulce. Concordo, excelência. Então, passamos ao relatório. Trata os presentes processos de aposentadoria de servidores públicos do Estado, e conforme as análises procedidas pela Quarta GCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias. O Ministério Público se manifestou em todos os processos. É o relatório, conselheiro Valmir, conselheira Dulce. Passa a palavra ao novo procurador, doutor João Egito, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Agora, em julgamento, as aposentadorias de Eleir de Paula Marinho, Valdenice Martins Moreira, Maria Agma Ferreira Lima, Zeneide Souza Cavalcante Sena, Natália de Jesus Lopes Parrilha Panor, Maria Lúcia Caetano Teles, Juscelene Silva Ali, Rosenir Moreira de Fábio, Maria Vanderleia de Souza, Francisca das Chagas Ferreira Gomes, Ismênia Maria Moraes da Silva, Francisca Amaral de Moura, Maria Cidália Carlos de Lima, Raimunda Laura de Oliveira Salles, Maria Anália Souza Matos, Fátima Oliveira dos Santos Souza, Francisca Albuquerque de Souza, Marisa de Souza do O, Raimunda de Araújo Silva, Maria Rossicler Félix e Mello, Aure Ribeiro de Moura Marques, Maria Onélia Souza Soares, Maria Livramento de Souza, Lúcia Maria do Rego da Silva Barros, Aldeneide de Lima Guimarães, Raimunda Gadelha Vasconcelos de Souza, Dorival Menezes de Lacerda, Genilda Feitosa de Oliveira, Adélia José de Almeida Lima, Maria das Graças Correia de Souza, Maria Celina Ribeiro Lima, Cremilda Lopes Rodrigues, Rosa Portado da Rocha e Gilvandro Soares de Assis. Em todos os processos, a área técnica certifica que as aposentadorias obedeceram ao regramento vigente sobre a matéria. Em razão disso, os pareceres ministeriais em todos os processos são pela legalidade e respeito das aposentadorias neste tribunal. São os pareceres, senhor presidente. Obrigado, nobre procurador, doutor João Zida. Viste-se relatados os presentes processos ante o reconhecimento da legalidade da matéria nos termos do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual e ainda com substanciado nas análises técnicas, bem como no parecer do Ministério Público, voto 1. Pela legalidade e registro das aposentadorias, 2. Pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, para as devidas providências, 3. Pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões, 4. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, conselheiro Valmir, conselheira Dulce. Em votação, com a palavra, conselheiro Valmir. Eu ponho o voto, vossa excelência. Conselheira Dulce. Acompanho o voto, vossa excelência. Assim, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto, do conselheiro relator. Não havendo mais processos a serem julgados, nem havendo expedientes a serem lidos, passamos às comunicações. Com a palavra, o novo procurador, doutor João Zito. Obrigado, senhor presidente. Nada a comunicar, apenas agradecer a oportunidade de estar novamente neste plenário, agora na segunda câmara, e agradecer a colaboração de todos que nos ajudaram a realizar esta sessão, e de todos que nos acompanharam pela rádio web e, posteriormente, pelo YouTube. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, conselheiro Valmir. Da mesma forma, senhor presidente, só para agradecer a Deus por nos conduzir aos nossos cargos, aos nossos trabalhos. Parabenizar o doutor João Isidro, por mais essa sessão brilhante, o Ministério Público, e a todos os meus colegas, doutor Iba Amado, doutora Sineia, nossa doutora Érica, e desejar a todos um ótimo dia, um bom final de semana, e que amanhã vamos ter a nossa sessão plenária, estaremos juntos novamente, se Deus quiser, e agradecer também a audiência da nossa rádio web, todos que estão conosco, todos que estão ouvindo, um abraço fraterno. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir. Com a palavra, conselheiro Dulce. Obrigada, excelência. Parabenizá-lo pela condução da nossa primeira sessão deste ano. Também agradecer a Deus por nos conceder de vida e parabenizar e dar as boas-vindas às doutor João Isidro, da Câmara, serão grandes que agradecer os nossos com a sua sabedoria, já reconhecida, a todos, agradecer a todos os que nos permitiram com o seu trabalho realizar esta sessão e fazer a nossa prestação de serviço de justiça mais importante. E também, senhor presidente, destacar a importância dos pais que levam seus filhos para a vacina, os filhos que estão na idade de receber a vacina, insistir nesse tema que é tão importante e que é tão caro para a nossa sociedade, para que nós possamos realmente combater essa terrível pandemia. Desejar um bom dia a todos, cumprimentar a doutora Érica, também, que está aí, presente, nos ajudando, para que se tornasse possível esse trabalho. Você também, ao nosso conselheiro Palmeiras, querido, sempre é um prazer ser conosco, desejar a todos, que nos acompanhe, um bocado, e uma sequência feliz, e um bom dia. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Dulce, faço coro de tudo que já foi dito aqui, agradeço a Deus por participar mais uma vez dessa sessão, agradeço a presença de todos, doutor João Enzido, seja bem-vindo, participando conosco da primeira sessão, vai nos acompanhar durante esse ano, obrigado, conselheiro Valmir, conselheira Dulce, agradeço a doutora Érica e toda a sua equipe que tornaram possível a realização do nosso trabalho, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Web e desejar que nós tenhamos um ano abençoado de paz e tranquilidade. Amém. Desejar também um dia abençoado a todos e agradecer a todos os ouvintes da Rádio Web que estão nos ouvindo. Já, já, vamos ter outra reunião, né? Pois é. E não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Obrigado. E aí